Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aqui quem faz o Eduardo do canal Full Espírito Brasil, amigos do YouTube, satisfação como sempre, logo de início agradecendo a presença de vocês aqui. Faço o que eu amo, faço o que eu gosto, faço o que eu sou apaixonado pelo mundo das duas rodas, Kavazaki Ninja 400, pneu aqui no meu corpo, vocês conseguem visualizar, Pirelli Supercorsa, na medida 150, é a medida original que vem, a Kavazaki Ninja 400, é um pneu difícil de achar, até recentemente não tinha as vendas aqui no Brasil, ele é um pneu que vem de fora, é um pneu importado, né, quem está acompanhando meus vídeos sabe aí que eu fiz a compra do pneu, consegui achar um, e fiz o inbox, chegado do pneu, falando um pouco do pneu, uma curiosidade muito interessante, que até vou relembrar aqui, é que um pneu ele veio made in China, e de início me assustou até porque, é um pneu Pirelli, né, e não tinha visto ainda Pirelli made in China, entrei em contato com o fornecedor de pneu, vai um abraço aí, um salve, o pessoal lá do Varela Motos, e eles me explicaram, né, que uma parte, né, algumas ações da Pirelli foi comprado por um grupo chinês, uma parte, e eles montaram uma fábrica na China, uma fábrica bem moderna, e a maioria dos pneus radiais de motos, eu acredito que de carro, pode dizer também, né, está vindo de lá, de lá está indo para o mundo inteiro, porque a capacidade de produção é maior, e lógico, na verdade, o custo, então, por isso, quem tem mais curiosidade, dá uma busca nos meus outros vídeos aí, pneu Pirelli, Super Corsa, China, vocês vão achar mais detalhes. Deu o pneu, e agora estou indo montar, na verdade, estou chegando aqui, estou entrando na cidade de Sorocaba, está um pouco movimentado, é um pouquinho, na verdade, até interessante para vocês acompanharem a agilidade da moto, aqui, entre os veículos, né, entre os carros, a Ninja 400, que vem fazendo sucesso aí, que é uma moto de 400 cilindradas, mas quando você precisa, ele desenvolve uma potência bem bacana, quando você também quer andar mais de boa, eu vou diminuir um pouquinho aqui, galera, por causa do áudio também, tá, eu estou pilotando, então, às vezes, o vento entra e atrapalha um pouco o áudio, e quando você precisa que ela seja mais econômica, você anda mais de boa, tem a função eco, ali, ela está ativada, no cantinho, vocês conseguem visualizar, então, aliás, eu estou fazendo em torno de 34, nossa, impressionante, 34 quilômetros, com 1 litro de combustível, lógico, que é andando bem de boa, né, e vocês estão vendo também que acabou de entrar na reserva, então, a moto tem que ser econômica, por quê? Porque também eu errei a entrada da cidade, e eu já estou um pouquinho atrasado aqui, né, para o compromisso, que eu deixei agendado para a gente instalar o pneu, e também, vou dar um spoilerzinho para vocês aí, instalar um filtro de ar esportivo, que recém chegou também da China, né, mas esse não é de marca famosa, esse é um filtro de custo mais baixo mesmo, mas eu resolvi comprar, porque o preço estava bem interessante, muito bem interessante, dos famosos aí, testar, agora também vou aproveitar, então, vou montar o pneu, vou montar o filtro, tenho uma ponteira esportiva aqui instalada na minha moto, que é a da Toro Performance, até vou um abraço lá para o Breno, um salve para o Breno da Toro Performance, é um modelo aqui T4 em alumínio, uma ponteira bem bacana, também quem quiser mais detalhes, tem mais vídeos falando, então, o que acontece? Quando você instala, modifica um pouco a sua moto, a parte dos coletores, a parte de escapamento, a ponteira, ela até dá uma ajudada, em muitos casos você percebe que o giro sobe mais rápido, mas em alta rotação, mais alta velocidade, parece que falta um pouquinho de fôlego, por que falta fôlego? Porque você colocando um escape esportivo, uma ponteira esportiva, os gases saem com maior facilidade, e o que acontece? Precisa de uma entrada maior de ar para o motor da moto, para poder corresponder, então o pulmão precisa estar mais cheio, e o que é recomendado? Daí a troca do filtro, para você ter um resultado um pouco melhor, vou testar com esse filtro, e vamos ver se tem resultado, então por isso já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, e compartilhando, compartilhe com os amigos aí, gratidão sempre, eu agradeço você, e obrigado por você estar assistindo, ative o sininho para vocês não ficarem fora de nenhum, nenhuma continuação desses vídeos, vamos que vamos, estava fazendo um pouco de suspense, porque eu fiz um vídeo, um box também, do filtro, quando chegou, e não falei quem que era, que eu vim montar aqui, fazer o serviço, agora já posso falar, é um piloto, é mecânico, piloto, piloto dos bons, pilota também aí, a Ninja 400, no momento, já pilotou outras motos, e é o William Peewee, é Peewee aqui de Sorocaba, então, fazia tempo que eu não fazia uma visita aqui para ele, então eu vim aproveitar, fazer uma visita, trocar uma ideia, como ele já pilota a Ninja 400, vou ver se eu consigo pegar algumas dicas, a gente tem até uma estatura próxima, mesmo tamanho, um peso bem próximo, isso para quem quer regular a moto, isso é interessante galera, cada pessoa, cada piloto, tem um peso, tem uma altura, então, a regulagem da moto, ela é diferente, para cada tipo de pessoa, então, quem sabe, pego algumas dicas com ele aqui, claro, por que não, para ele vir fazer a visita, tento pegar algumas dicas, os parabéns aqui pessoalmente também, sempre pelas redes sociais, dou os parabéns para ele, pela sua pilotagem, mostrando grandes resultados aí, no Superbike, e agora, eu vim pessoalmente, aproveito e faço um serviço com ele aqui, então, é mais importante, olha só, acompanhe o vídeo, galera, vou encerrando por aqui, vou continuar lá na oficina dele, vou passando mais detalhes para vocês, valeu? Ah, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aqui quem fala do ar, o canal Full, Espírito Brasil, amigos do YouTube, satisfação como sempre, logo de início, olha a moto, acelerando aqui para vocês, direto do Williams Pui, piloto do Superbike, piloto Enzo, um salve para o Enzo, Pui aqui, passando no Dina, Kamazaki Ninja 400, é, galera, aqui direto do Williams Pui, piloto, também mecânico, piloto também tem que saber mexer em moto, né, galera, eu vim aqui, troquei o filtro, coloquei o filtro de ar esportivo, né, ver se dá uma melhorada, não mexi nada ainda, por enquanto, não fiz remap, vamos ver se mais para frente eu vou fazer, lembrando que a minha moto está com a ponteira aqui, da Toro Performance, só troquei a ponteira, ela não é full, e aqui provavelmente já deu um pouco de ganho de potência, né, está aqui as cornetas, foi retirado o tanque, a moto passou ali como vocês puderam ver ali no dinamômetro, então vão acompanhando, depois eu vou fazer teste futuramente na estrada, com o filtro, também vou estar comentando aqui do pneu Diablo Supercorsa, Pirelli, na medida 150, é uma medida nova, e na verdade, que vem na Kawasaki 400, é uma medida 150. Que vem na Hero 500, que vem naachta, que vem na verdade, que vem naquela época, que vem naquela época, que vem na Daqui 700, que vem naquela época, tem essa época combate alguma coisa, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.